Oi, gente, bom dia. Tô arrumando a cama e a minha câmera não tem a parte... não tá gravando de frente, que é bem aonde o meu celular quebrou, gente. Deixa eu... só um minuto, eu vou mostrar a minha cara através do espelho. Gente, bom dia. Tô com o cabelo amarrado. Deixa eu clarear um pouco aqui. E agora de manhã resolvi fazer um... tipo, como é o meu dia-a-dia de manhã com as crianças. Então vocês vão ver só um pouquinho da loucura que é de manhã e eu vou tentar mostrar pra vocês. Nicolás e Thomas, vamos descer! O Nicolás e o Thomas resolveram hoje, enquanto eu tava arrumando a cama... Eu ainda não desci lá pra baixo, gente. Eu acordo... e daí a bebê acorda, eu troco a bebê. Aqui é a caixa da gata, que ela vai ter filha. Espero que ela tenha filha aí. Vamos, lindos! Traz esse MP5 aí pra ver se funciona e a gente carrega. Esse é o meu chão daqui que a Elisa adorou. Isso. Então vamos, Elisa, ir lá pra baixo, CC, tomar café. Agora é nove e meia da manhã, gente. Geralmente é o horário que a gente desce lá pra baixo. Vai pra levar esse? É, vamos tomar... Cadê a mamã dela pra mãe lavar? Chega a mamãe e fecha a porta dela, por favor, pras gatas não entrarem no quarto. Calma, calma. Eu tô aqui. Tá aí em cima do... Isso, meu amor. Gente, isso aqui é roupa pra lavar. Tudo isso aqui é roupa pra lavar que eu tenho. Eu acabei trocando as... As lençol de cama hoje. Aquilo ali é uma fronha, que também é pra lavar. Então vocês estão vendo como é a casa mesmo. Pegue ela. Pegue ela pra mãe, meu amor. Isso aqui é uma fronha, ó. Você tinha ganhado seu aniversário. É a minha fronha que eu troquei. Vai lavar. Esse é o bolo de roupa que eu tenho pra lavar hoje, gente. Enfim, essa é a minha cozinha bagunçada. E agora eu vou fazer o café. Que... Ó ela chamando vocês. Agora eu vou fazer o café, tá, gente? Já ligo vocês de novo. Pãozinho básico. Esse pãozinho aqui de frutas. Com grãos e castanhas. Aí eles estão comendo com doce de goiaba. E um pedacinho de maçã. E o Thomas tem que botar o leite. Thomas, ponha só o quanto você quer, tá, filhô? Pra não sobrar leite. Por favor. E é isso, gente. Isso é o que me espera. A louça. Essas aqui são as maçãs que eu limpei. Eu lavo elas com... Eu ponho na água. Eu gosto aqui. Eu ponho na água com bicarbonato de sódio e... Ai, como é que é a chama? Bicarbonato de sódio e esse negócio aqui. Peraí, deixa eu ver. Vinagre. Pra poder limpar e tirar todos os... Eu morro de medo de... De químico, sabe? Então essas aqui já estão limpas. Eu já vou deixar aqui. E é isso. Agora eles estão tomando café. O café eu gosto que seja super rápido. E super básico. Porque já é quase 10 da manhã. E eu geralmente sirvo o almoço às 11 e meia. E eu gosto que eles comam bem. Então eu deixo... Ai, aquilo ali é uma papelada que eu tenho que resolver com o Paulo. Que eu tenho que tirar dali. Enfim. Então eu gosto que o café seja bem pouco. Porque a Elisa tá tomando... Tá comendo maçã. Cadê a maçã da Elisa? Tá aqui. Oi. Olá, tudo bem? Tudo bem? Ah, é da impressora? Ah, tá. Só um minuto. Ai, é o moço da impressora que tá dando errado. Essa impressora aqui tá imprimindo errado. Gente, olha só. Eu vou abrir ali pra ele. Eu já ligo vocês de novo. Bem, esse horário é o horário das crianças. Estudar geralmente é os dois. Só que o... Nicolás, você vai ter prova hoje? Não. Amanhã. Ah, é amanhã? Você já estudou? Você tem que estudar inglês, filho? Eu estudo amanhã porque acho que eu não fui dar resposta a algumas questões. Ah, aham. Bem, a prova do Thomas é hoje, né, Totô? E ele tá estudando. E eu pus o feijão pra cozinhar agora. E é dez e meia. O moço arrumou a minha impressora que tava dando erro aqui na impressora. Que eu preciso fazer a festa do Nicolás de aniversário. Tava saindo assim o Groot, gente. Olha a laranja. Aí agora deu certo, ó. Saiu direito. O Groot do Guardiões das Galáxias. Então tá, gente. Agora a louça me espera. Aí geralmente esse horário eu... Ui, vou tentar me gravar. Tá me saindo aí, filho? Filho, dá pra me ver? Dá. Ótimo. Eu não tenho visão minha aqui. Então eu vou agora lavar a louça. Tô preparando o almoço ao mesmo tempo. E o Thomas fica estudando. Geralmente os dois ficam estudando enquanto eu tô fazendo isso. Aí geralmente eu tomo deles ainda. Além de tá fazendo o almoço. Tá lavando a louça, arrumando a cozinha. Eu ainda tomo deles a lição. Ainda leio. Faço perguntas pra eles. Pra ver se eles estão... Estudaram. Eu mando estudar mais um pouco. E... E a minha mãe é assim. A gente tá daça. Isso até os e-mails. Os e-mails eu sirvo ao almoço. Preparo as lancheiras. E eles já estão prontos pra ir. E... Daí eu mostro pra vocês. Então eu vou lavar agora. Eu mostro pra vocês quando eu já estiver servindo almoço. Tá, gente? Beijo. Deu? Tá passando a minha cara? Tô. Então tá. Beijo. Olá. Bem, eu fiz um arrozinho e feijão. Geralmente na hora do... Do almoço eu não faço carne. Ó, a Elisa já tá comendo. Geralmente na hora do almoço eu não faço carne. Porque... Porque na janta tem carne já, sabe? E eu não gosto de muita carne. Brócolis. Brócolis, você quer? Opa. Tá. É... Então eu não faço... É, mas você tem que comer brócolis também, meu amor. Eu vou ser dois brócolis. Tá. Dez cenouras? Trinta cenouras. Trinta cenouras? Tá. Como se tivesse. Três. E... Quatro. Filho, eu vou deixar um pouquinho, tá? Se caso a bebê quiser mais. Sim. Se a bebê não quiser, pode dar o resto do outro. Tá bom. Bem, então geralmente eles jantam agora. Agora eu tô, na verdade, atrasada. Era pra eu estar servindo o almoço 11h30. Entre 11h30 e 11h40. Eu tô 10 minutos atrasada. Mas enfim. A... A Elisa já tá comendo também. Ela come no mesmo horário deles. E daí agora... Então eu não faço carne, geralmente. Ou eu faço assim, ou daí eu faço um ovo, um omelete. E... Ai, filha, veja se... Se tá me mostrando, tá me mostrando. Então eu não faço carne, geralmente. Porque na janta já tem carne. Então eu não faço carne. Então no almoço daí eu faço assim. Faço um leguminho e... Ou um omelete, ou alguma coisa com ovo. E agora eles comem. E daí eu preparo a lancheira. E daí eu ligo vocês quando estiver preparando a lancheira. Tá? Gente, tá aí a lancheira. É maçã. Metade de uma maçã. Duas ameixas. Aí aqui tem leite com a farroba. A farroba é essa que eu uso. A farroba é em pó. Eu ponho um pouquinho de açúcar. E esse salgadinho é um que o Paulo comprou. Que é bem bacana. Que é esse aqui, ó. De proteína. Salgadinho de proteína saudável. Muito legal. Gente, eu jurava... Que eu tinha gravado mais do que apareceu aí. Eu gravei a vó indo embora. E a vó foi embora. E daí a gente entrou em casa. E agora eu subi aqui pra cima. Porque agora é o horário da Elisa dormir. Então agora eu vou ajeitar o quartinho dela. É, meu amor, é roupa. Eu tirei umas roupas do varal. E eu vou ajeitar rapidinho o quartinho dela. Em dez minutos e já vou fazer ela dormir. Geralmente esse é o horário também que... Aí ela dorme. Que, né? É meio de meia, uma hora. Ela dorme esse horário. E ela fica até às três da tarde dormindo. Geralmente nesse tempo eu faço meu cabelo. Ou eu gravo. Muitas vezes gravo os vídeos nesse horário. É um tempinho que eu tenho pra mim, assim. Pra arrumar às vezes a casa. Agilizar alguma coisa. Então ela fica até às três. E daí às três horas quando ela acordar eu ligo vocês de novo. Tá, gente? Tá bom? Beijo. Gente, ela acordou mais cedo. É 12h20 agora. Geralmente ela acorda às três. Eu ponho aqui num cantinho. Deita, meu amor. E agora ela deita. Deita, lindeza. Bem. E daí ela fica mais um pouquinho mamando aqui no berço. E geralmente ela tira mais um cochilinho. Principalmente quando ela acorda mais cedo, assim, ela tira mais um cochilinho. Tá? Shhh. Quietinho. Tchau. 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 Tchau.